Oi, gente! Tô aqui pra mostrar as comprinhas que eu fiz no mercado brasileiro. Ele abriu fazem cinco meses aqui, então é tipo um mercado novo brasileiro. Só que eu gostei muito. É um pouco melhor do outro que eu tinha ido aqui em Long Island também. E esse daqui tinha muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu achei os preços assim, normal, porque normalmente coisas brasileiras aqui... Já vem do Brasil, então vem assim, eles compram em real, mas tem o valor da importação. Então acaba sendo assim, o mesmo valor de comida normal aqui no mercado. Então não é mais caro. É tipo, eu acho que é um valor super ok. Muita coisa que eu costumo cozinhar no Brasil, por exemplo, arroz, feijão, carne, carne de panela, frango, coisa que eu fazia estrogonofe. Tem tudo no mercado normal. No mercado brasileiro eu vou pra comprar coisas mais específicas, tipo bolacha, tapioca, essas coisas que vai ter mesmo no mercado brasileiro. Mas muita coisa que eu cozinho eu encontro no mercado normal mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Gente, olha, é maguari de maracujá, café, farofa, tem um tipo de diferente, gente. Eu tô amando aqui. É azeite, pimentas, muita coisa do Brasil. Tem até negócio de cojoado aqui. Amo. Bom, essas foram as coisas. Não comprei muita coisa. Isso aqui, essa bolacha foi R$1,60, acho. Tipo, é o valor de uma bolacha normal aqui nos Estados Unidos. Então passa tempo que eu amo. Nescau, que é brasileiro também e não encontra no mercado normal. Você encontra chocolateado, mas eu amo o sabor do Nescau. Aí eu comprei. Pão de queijo. Você também encontra em vários mercados aqui. Mas como eu já tava lá, eu comprei. Esse daqui acho que foi R$3,50 ou R$4,00, se eu não me engano. Mas, ó, vocês podem ver que eles já fazem direcionado pra vender no exterior, né? Que a queijo já tá em inglês. Daí a gente comprou o creme de leite. O creme de leite também tem no mercado normal. Mas ele é um pouquinho mais aguado. Mas é quase a mesma coisa pra fazer estrogonofe, né? Aí comprei esse. Massa pra pastel. Você consegue encontrar mais, assim, com esse nome. Massa pra empanada. Porque tem muita coisa, assim, latino-americana aqui. Então você consegue encontrar pra empanada. Mas a gente tava lá, a gente comprou. Que acho que vamos fazer de jantar hoje. Pastel. Compramos. Requeijão. Requeijão em si, nunca vi, assim, uma marca dos Estados Unidos. Porque eles usam mais cream cheese. Então a gente pegou esse requeijão aqui da Vigor. É de vidro. Eu não sei quanto que foi, gente. Eu vou falar o valor da compra total. Mas cada coisinha, não sei. Mistura pra bolo de fubá. Porque a farinha de fubá aqui, eu também não sei nem o nome, gente. Se tem traduzido, não sei. Mas eu nunca vi no mercado normal. Então eu comprei essa massa já, que você só adiciona as coisas pra fazer um bolinho. Pra tomar um cafezinho. Essas coisas que eu amo. Tapioca, gente. É bem, assim, brasileiro. E aí a gente comprou dois pacotes. E essa foi a compra, como eu falei, né. Eu compro coisas, assim, específicas. Que é mais difícil de encontrar no mercado normal. Mas, por exemplo, isso daqui seria o cream cheese. Isso daqui você acha que eles chamam de heavy cream. Que seria, né, creme de leite. Tem, então, a marca aqui mesmo. Mas eu comprei lá. Isso daqui você encontra em alguns lugares, como eu falei. Como a empanada. Pão de queijo tem em alguns mercados também. Mas estávamos lá. Achocolatado Nescau mesmo, gente. É brasileiro, então eu queria. E passa o tempo. Foi tudo 35 dólares com as taxas, né. E tudo mais. Eu achei um preço ok, assim, né. Que, tipo assim, se você comprar umas coisas, assim, mais diferentes no mercado. Vai sair mais ou menos esse preço. Então, eu achei super que compensou. E vale a pena ir de vez em quando. Só pra matar a saudade de coisas, né. Que, normalmente, a gente não tem aqui nos Estados Unidos. E aí, eu achei um Deus. Obrigado.